pessoal 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 hoje é dia de comemorar porque hoje dia hoje tem alguém de aniversário dentro desse carro adivinha quem é meu my loves dá um oizinho aí pra galera 5.0 ele tá fazendo nada mais nada menos do que 5.0 de muita proteção que Deus guardou a vida dele né porque nesses 5.0 32 é 33 né amor é só de estrada vocês estão vendo um rostinho branco lá atrás é a marcela tá escuro aqui dentro né tem que aproveitar passar quando tá meio claro lá pessoal então é assim ó dia 18 de maio dia do aniversário do meu my loves e nós estamos indo comemorar eu e ele vamos deixar a marcela Marcela comigo lá no fazer rotatória a gente vai deixar a filha no shopping e a gente vai sair vai dar um rolê na cidade na verdade nós vamos fazer um lanche lá no x picanha e é um lugar aqui em joiville muito gostoso uma lanchonete muito boa muito é movimentada e a gente vai lá fazer um lanche lá especial em comemoração aos aniversário dele e também porque ele também vai viajar né amanhã era pra ele sair amanhã mas devido a ele ter que arrumar o caminhão na segunda bem cedo na vovoo é deixaram ele sair segura e amanhã a gente tá tá de folga ainda e nós estamos lá trabalhando na nossa caixa de cozinha pessoal tentei filmar pra vocês o começo da obra mas não consegui a câmera emberrou e não facilitou nossa vida mas amanhã vou conseguir filmar bastante coisa pra vocês como que tá ficando tá ficando muito linda gente eu tô muito emocionada tô muito feliz com isso então é assim pessoal vou virar a câmera aí pra mostrar um pouquinho da cidade pra vocês tá de joiville e e daqui a pouco eu volto aguardem um pouquinho aí que já volto pra vocês tchau pessoal agora estamos aqui na rua na avenida beira rio aqui gente ó é o shopping shopping o big da beira rio mcdonald's aqui tá muito aqui a gente vai até o milho nossa cidade é muito linda gente a noite ela é muito iluminada pessoal aqui é a beira rio né aqui é uma avenida bem bem bonita aqui da nossa cidade sábado à noite muito sossego muito calmo aqui a gente tá indo lá no shopping milho levar as meninas a marcela e a larissa a lari nós temos uma lari em casa também nós temos uma lari em casa também e a cidade de joiville Santa Catarina abriu o vidro que é melhor pra filmar né gente aqui onde nós estamos passando agora aqui ó a nossa frente aqui ó é o camelódromo de joiville aqui camelódromo daqui da cidade aqui é o centro de joiville tá sinal vermelho as lanternas dos carros aqui é o centrão mesmo depois eu vou passar com vocês bem no centrão pra vocês ter uma uma base uma noção estamos virando aqui ó aqui é a princesa isabel olha o centro gente de joiville minha cidade aqui é o centro mesmo aqui a minha esquerda aqui ó é o terminal de ônibus ali ó é o terminal de ônibus da cidade essa aqui é a rua essa rua aqui é a 15 né Mar rua 15 de outubro na cidade de joiville Santa Catarina Brasil estamos bem no centro mesmo da cidade todos os carros vão passar direto também mesmo esse carro aqui vai passar direto a gente não vai conseguir passar com ele aqui ó bem no centro pessoal olha o centrão aí para brisa tá muito embaciado e a praça de milho bambos aqui é por dentro tá entrando aqui pessoal, lá na frente é o Shopping Miller, pode passar reto amor, o sinal, e sempre deixa ali, pessoal, aqui é o Shopping Miller, eu vou mostrar aqui de fora pra vocês, Shopping Miller, Joinville, a Brisa tá muito melhor, deixa aqui no quarto mal, tá, eu pego o Tio Dias, deixa eu tentar limpar aqui um pouco, gente, agora sim, amor, acho que é breve, é, tô lá naquela luz branca ali, ó, deixa aqui, 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 Chegamos, já tô com a vida baixada, não sei qual delas, mas a Tio Dias, Tio Dias, Tio Dias, tchau pra vocês, boa festa, tá, se divirtam com consciência, com moderação, né, mãe? a minha tosse continua, pessoal, o povo, aqui, ó, aqui é uma lana, contendo, opa, be, aqui, tchau, meninas, tchau, mãe, e é isso galera então um pouquinho da cidade aqui para vocês verem pessoal quem assistiu o vídeo quem tiver já inscrito no canal não deixem de deixar os comentários não deixem de compartilhar com os amigos de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as os vídeos que chegam de tudo que a gente está fazendo pessoal aqui é a liga da um antigo é aqui foi aqui é o corpo de bombeiro pessoal corpo de bombeiro de Joinville aqui a gente já vai pegar a avenida Getúlio Vargas isso aqui é a avenida Getúlio Vargas aqui em Joinville olha que lindo pessoal aqui é a catedral de Joinville aqui ó na minha esquerda aqui ó é a catedral de Joinville vou filmar lá em cima a cruz para vocês verem a catedral essa aqui é a avenida Getúlio Vargas muito linda também uma uma avenida muito bonita da bela cidade de Joinville Santa Catarina pessoal maior cidade do estado e nós estamos indo lá no bairro é Panágua né não não é Panágua é o Fátima nós estamos indo lá no bairro Fátima onde é o X Picanha pessoal eu quero mostrar para vocês aqui ó aqui é a Taipio aqui é a Taipio onde a minha filha trabalha e aqui é a minha direita aqui ó direita, direita, direita direita, 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 direita aqui ó aqui ó pessoal é o São José que é o nome da nossa cidade aqui ó gente agora nós temos que ir e abastecer pessoal porque nós estamos é sem combustível já pessoal aqui na minha frente aqui ó na minha direita aqui na minha esquerda aqui não tá dando para mostrar direito para vocês mas vocês estão vendo ali é depois do sinal eu vou mostrar bem certinho para vocês é a Assembleia de Deus é a igreja é que há muitos anos atrás eu me batizei porque eu prefiro andar com Jesus que andar sozinha essa aqui foi a igreja onde eu me batizei muito feliz da vida onde eu comecei minha história com Jesus foi bem aqui agora nós vamos ao posto para esquecer o cartão no caos tá 3,89 aqui ó ok chegamos pessoal eu vou desligar enquanto abastece eu vou sair do carro eu vou sair do carro para mostrar para vocês a igreja ali qual eu me batizei é aqui pessoal ó tá vendo aí essa é a igreja Assembleia de Deus aqui de João Henrique da rua Joutubro Vargas essa foi a igreja que eu comecei a frequentar e depois eu me batizei e agora a gente frequenta Shalom mas essa é essa é essa essa aqui foi a a sede aqui de João Henrique pessoal acabemos de chegar aqui no X Picanha tá é ali gente ó X Picanha é ali nós vamos atravessar a rua aqui espera montaim carro vindo ali e carro vindo ali e carro vindo lá não queremos ser atropelado aqui gente ó X Picanha aqui ó aqui ó obrigada moço pessoal a gente já tá aqui no X Picanha tá aqui ó comemorando o aniversário do marido já pediu a nossa bebida imperial a papinha e só fizemos o pedido também o lanche a gente tá muito feliz né pela passagem do aniversário dele daquele nossa olha ali o que que passou ali passou uma coisa assim quase me cegou pessoal deu até água na boca aqui a gente é só vem mesmo nesses momentos especiais assim porque a gente nunca tem tempo aí hoje deu certo né mãe é isso que foi tudo eu quero agradecer o carinho e a pessoa do povo que eu criei durante o dia do meu neste dia eu disse que hoje te vim pelo meu aniversário eu quero agradecer um grande abraço pra mim pessoal e pelo salvo do domingo então é isso galera agora a gente vai aqui escutar um pouquinho da noite e mais tarde eu volto pra fechar o vídeo com vocês beijo a todos beijo a todos pessoal olha aqui a destruição do lanche olha aí o aniversariante enchendo enchendo pandulha aí ó pessoal amor olha aqui ó tô filmando você amor enchendo pandulha ele nem fala porque tá com a boca cheia recomenda amor olha 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 o pecado gente olha isso que pecado vê se não dá vontade de levar pra casa olha horinha se sobrar um pouquinho aqui eu vou dar pra ele é amor olha gente que dozinha não dá até vontade de chorar tadinho e aí e aí e aí e aí então pessoal a gente já teve ali já fez o lanche já ficou feliz da vida já comemorou e agora tá muito pra casa vamos pra casa porque amanhã a luta continua e a gente tem que descansar um pouquinho agora né mas já comemoramos né amor graças a Deus muito bom nossa comemoração era só nós dois mesmo e a gente queria ficar um pouco sozinho conversar um pouco né tá um pouco sozinho e então a gente veio sozinho hoje então quero deixar aí um grande abraço a todos vocês agradecer a todos pela companhia de estar junto com a gente sempre pelo carinho de cada um de vocês que se inscreveram no canal e aqueles que ainda vão se inscrever no canal não deixam de compartilhar deixar seus likes, comentários lá que isso fortalece muito o nosso canal e uma boa noite pra vocês um excelente final de noite e um domingo muito abençoado a cada um de vocês tá bom grande beijo do casal Transbem e tudo de bom pra nós com Deus no comando grande beijo é bom pra nós é bom pra nós é bom pra nós é bom pra nós tchau tchau